Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu nasci aqui em Patinga, sou morador aqui de Patinga, do bairro ideal e nós estamos aqui à frente do projeto Roupa e eu gostaria de falar um pouco sobre esse projeto para vocês. Eu, minha esposa, nós somos gestores desse projeto. Esse projeto nasceu em uma reunião de amigos aqui na minha casa, na minha própria residência, onde nós sempre fomos incentivados e motivados em ajudar as pessoas, levando um pouco mais de esperança para elas. O Roupa tem um cujo nome em inglês, que é Esperança, é um movimento de esperança, onde nós nos reunimos como voluntários para levar mais esperança para as pessoas, aquelas pessoas que estão meio esquecidas, desmotivadas, não pensam em coisas futuras mais e nós nos reunimos como voluntários para levar esperança para elas. O Roupa tem atividades quinzenais em clínicas de recuperação, asilo, abrigo, atuamos aqui em Patinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e também Guarapari no Espírito Santo. O nosso projeto, ele teve o início há sete anos atrás, onde durante todo o tempo a gente tem nos organizado a realizar essas atividades quinzenais e também realizar ações nas ruas, que seja aqui na região do Ipatina, em alguns bairros da região do Vado do Aço ou então em cidades vizinhas menores. Essas ações têm o nome de Roupa Day e Roupa Kids. O Roupa Day acontece no primeiro semestre e o Roupa Kids no segundo semestre, que é o Dia das Crianças. São duas ações onde a gente se mobiliza para fazer um impacto social, levando atividades de criança, muitos brinquedos, muitas atrações infantis na área da saúde, na área da beleza, área jurídica. Então a gente faz uma mobilização com voluntariado para fazer um impacto social nos bairros mais carentes ou nas cidades menores, onde essas pessoas às vezes não tiveram acesso a essas atividades. Todas elas são, essas atividades são gratuitas, não tem custo nenhum para a população. Uma das nossas atividades atuais hoje são essas atividades quinzenais, onde a gente se mobiliza a estar visitando essas clínicas, asilos e abrigos quinzenalmente, realizando um trabalho de acompanhamento e até mesmo a ajuda dessas instituições, caso elas necessitam. A gente se mobiliza para estar abençoando e ajudando essas instituições. Então muito obrigado, que Deus abençoe vocês. A gente se mobiliza para estar abençoando e ajudando essas instituições.